Milhares de eleitores espalhados por todo o Brasil irão nesse próximo domingo exercer a sua função de cidadão, irão voltar e escolher então os candidatos a governador dos seus estados e também o candidato à presidência. Aqui na cidade de Paranavaí, o 8º Batalhão de Polícia Militar já está se mobilizando para trazer segurança aos eleitores que vão até os colégios eleitorais. Nós conversamos na manhã de hoje com o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar que tem mais detalhes sobre o efetivo que será empregado e também como será a ação da Polícia Militar aqui em Paranavaí. Vamos ouvir. Exatamente. A programação na verdade é a mesma com relação ao primeiro turno das eleições. Agora, com o segundo turno, as eleições somente para presidente. Na verdade, tivemos uma mudança operacional, principalmente com toda essa polarização envolvendo os dois candidatos. Na verdade, durante o dia, durante o pleito, faremos normalmente a segurança das pessoas, dos colégios eleitorais, em toda a nossa área que acompanha os 22 municípios da área. Somente nós vamos reforçar mais ainda a questão após as eleições, após as 17 horas, principalmente após os resultados das eleições. sabemos que temos grupos aí de WhatsApp, grupos aí de pessoas, né, dos dois lados, dos dois lados, envolvendo depois ali manifestações, alguma coisa nesse sentido. Então, estamos preparando e, na verdade, já estamos feitos, já toda a escala, o reforço em todos os 22 municípios para, na tentativa de coibir qualquer tipo de situação que possa ocorrer após os resultados das eleições. Houve alguma ocorrência mais grave no primeiro turno, que, de repente, vocês vão se preparar para que isso não volte a acontecer no segundo turno em Paranavaí? Olha, foi tranquilo. Assim, durante o pleito, nós tivemos apenas uma situação, né, de voto lá, que foi lá na situação de Nova Esperança, que nós tivemos, né, um crime eleitoral, né, uma situação lá de voto, e foi conduzido o cidadão tranquilo. Só foi a única situação durante o horário. Após, tivemos algumas manifestações, né, mas como não houve um resultado final para a presidente, nós não tivemos algo a mais, né, como supostamente terá agora essa cogitação no segundo turno. Porque agora é que realmente sairá o resultado final. Então, tem essa tendência de ter um acirramento maior e uma manifestação, carreatas um pouco maior. Então, estamos esperando já nesse sentido. Mas, assim, a polícia já está preparada, fizemos já um planejamento, né, não só aqui na cidade, na sede, como também em todas as comarcas aqui que compõem a região. Estamos conversando com os juízos eleitorais para que, no intuito realmente de coibir e realmente não sendo tolerantes em qualquer situação nesse sentido. Essas são as palavras do Tenente-Colonel Edivaldo, comandante aqui do 8º Batalhão de Paranavaí. Só lembrando que no estado do Paraná, então, a votação será somente para a presidência da República. Então, nesse domingo, os eleitores devem procurar a sua zona eleitoral, a sua sessão eleitoral, para exercer, então, a sua função de cidadão e votarem aí para eleger o novo presidente do Brasil. Eu volto com você, o estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.